Música São suas próprias mãos pintou A cabeça se abre Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Pode te amar O seu nome é a prima Que o seu nome chamou As suas próprias mantinou A cabeça se abre Os seus cabelos desenhou O seu nome é a minha vida O seu nome é a minha vida